Dito isso, veredito, a Laude é o melhor time de esportes da atualidade no Brasil? Sim ou não? Sim, lógico. Depois da PEN, acho que dá pra considerar. Ah, meteu. Tá nessa, Thiago Maia, tu tá nessa? Ué, tô, tô na PEN, exatamente nessa. Eu acho que eles são, eu acho que eles são. Vou tirar a PEN então pra ficar mais fácil, tá? Tirando a PEN são. Muito difícil, realmente os caras estão num momento espetacular. Pô, estão estourando, estão estourando e dando aulas. E quero muito ver como é que eles vão vir pra esse próximo split. Na verdade, esse próximo split vai ser insano no CBLOL, quero muito ver o que vai acontecer. E eu quero ver o desempenho agora do Valorant com o mundo. Porque a gente viu o desempenho do Valorant na América. Agora eu quero ver no Masters e quero ver no Champions. Ah, se rolar uma fanética ali ia ser legal a reação. Delícia, delícia. Se rolar, eu quero vingança. Vingança. É que eu queria não gostar daquela FN, mas aquele maluco da Bandana, Booster, ele é muito da hora, mano. Você viu ele tocando o Culelê? Não. Mano, ele tá com o Culelê na live. Isso, um traidor. Ele é mó da hora, mano. Um traidor. Quem? Eu? Porque você gosta do cara da FN. Não pode gostar. Porra, gente. Seria o equivalente a você... Eu gosto de todo mundo. Seria o equivalente a você numa final de Copa do Mundo de Brasil e Alemanha falar que adoro o Oliver Kahn. Quando você tem tipo o Ronaldinho do outro lado. Fala, nossa, acho que é style o Oliver Kahn. Geralmente, eu gosto dos outros jogadores também. Eu torço pra que... Não, assim, se enfrentar, eu quero que o Ronald ganhe, com certeza. Mas, odiar a FN, não. Não gosto da FN. Você usaria uma faixinha na cabeça? Escreto Booster, go, go. I love your Booster. Não, de jeito nenhum. Tipo, eu, coração, Booster, não. Com purpurina? Igual aquele do show da Sandy Júnior? Nunca. Sandy Júnior. Sandy... Tinha falado do show da Sandy Júnior? Claramente não, né? Por que não? Por que que eu iria? Eu não sei. Todo respeito a Sandy e ao Júnior. Não é só só? Mas por que... Não. Não é o Sandy Júnior? Filho do Sandy? Meu Deus do céu. Mas sim. Eu acho que tirando, tirando, excetuando esse apenho... Ah, e por mais que quando a gente era jovem, todo mundo ia no show da Sandy Júnior. Não. Lá em... Na Salvador não tinha tanto, não. Não? Não. Já avisou outro. Não, eu também nunca fui. Eu tô só perguntando porque... Não, você tá só zoando, mas você já quase foi. Não, mas eu já fui no da Xuxa. Eu fui no do Tiririca. Ah, sacanagem. Zeca Baleira, então a gente tá em... Não, mas tem nada a ver uma coisa com a outra, caralho. Zeca Baleira é um bagulho cult. Eu fui no Sesc ver Zeca Baleira. Muito bom o show, por sinal. Eu era bom. Mas... Então... Eu vi Carmen. Pronto. Olha só. Carmen, quem é? Ópera. Caralho, chique, hein, mano. Não, a ópera nunca foi. Aí já é demais pra mim. Mas enfim, considerando isso, eu acho que o que aconteceu com a Laude, na realidade, foram muitos acertos. Sim. A Org que mais me chamava atenção antes da Laude ter aparecido, assim, em Crescimento da Fúria. Acho que a Fúria, ela tava... Tava num caminho bom. Tava num caminho muito bom. Sinto que eles bateram um patamar agora que tá sendo difícil de passar. Não tô falando nem só competitivo, mas como organização, que é um patamar alto. A Fúria é uma organização super respeitada. Mas dar esses saltos que a Laude tá dando são, assim, são feitos muito difíceis. Porque quanto mais você vai crescendo, mais difícil é crescer ainda mais. Então, eu vejo que eles estão realmente muito bem posicionados. O maior desafio vai ser esse 2023, o final de 2023, tanto no LoL quanto no Valorant. Sim, bastante. E nas outras modalidades. Porque a gente sabe que existe uma... Não vou dizer pressão, mas existe um anseio da comunidade pra que a Laude entre em outras modalidades que ela não tem tanta atuação. Eu acho que o CS talvez seja a mais... A mais, talvez a mais... Sim, eu acho que, tipo... Será... Eu acho ou não? Eu quero entender quais são os próximos passos da Laude. Será que eles vão pra outros jogos? Será que eles vão expandir? É que eu acho... Pô, o CS, do jeito que tá hoje, tá muito esquisito pro... O CS vai resetar, Preto. Então, mas tá esquisito pro um time, por exemplo, o BR, entrar no CS. Você vê que esse lance, tipo, de a exposição ao Brasil é só através do Canal do Gal, né? Os jogadores novos têm... Mas, normalmente, o que acontece é, tipo assim, quando um time BR tem time gringo, eles contratam os caras e mandam pra fora. Os caras nem chegam aqui, é tipo, mora lá. É, então, mas é isso. Por que a gente não traz ninguém pra cá, tá ligado? Que não tem ninguém aqui. Não, pois é, justamente, eu acho que... Por exemplo, a Laude, por mais que ela tenha aberto, sabe? Ah, não faz mais conteúdo TikTok, sei lá. Mas, ainda assim, ela produz conteúdo. As entregas dela são muito expressivas. Eu fico pensando de como que seria... Porque precisaria criar uma conexão desse novo time de CS com o público da Laude, sabe? E aí, você mantendo o time 100% do ano fora do Brasil, fora de tudo, sem interação com as outras coisas... É um pouco o que o Valorant faz. O Valorant já tá morando lá fora, né? Três meses só, né? Ou em volta. Ano que vem vai ser split completo. Mas, cada vez, vai ficando mais fácil, né? Você mandou um time três meses, mandou um time por um ano, já tem uma base de operações, já tem um lugar. E, querendo ou não, o que facilita muito pras organizações é ter o know-how. É, porque a Laude pode, talvez, seguir o caminho da Liquid, né? De ser um time com várias sedes ao redor do mundo. Quem sabe a Laude com o Fighting Game e o Project L dá. Inclusive, aí, vão ter boas oportunidades. Tá saindo... E o Better State Fighter 6, bom. Bom? Bom, diferenciado. Então, vamos ter bastante competitivos chegando. Vamos quebrar o competitivo de tão bom. Sério mesmo? Matou isso. Nossa, o 5 que foi um desastre, o 6. Pelo pouco que eu já vi, coisa linda demais, cara. Pô, o que eu vi, o que eu achei... Você pode chegar em casa e jogar o demo. Muito louco. Demo é gratuito. É o Mortal Kombat... A versão total é cara. Mortal Kombat 1. Cara, eu não sou muito Mortal Kombat, tá ligado? Eu gosto muito da história, mas jogar... Mas você viu o trailer? Eu vi aqui, os moleques reagindo aqui. Caralho, maluco, bagulho pesadíssimo. Não, tanto que assim, eu fui colocar na TV... Aí, olha que loucura. Eu tava procurando, aí no Twitter, alguém falou assim... Caraca, não dei mole de assistir o trailer de Mortal Kombat perto de crianças. O Martin tava no sofá do meu lado. Aí eu pausei, falei, não, eu vejo depois no computador. Quando eu vi, eu falei, caracas, ainda bem que eu não dei play nessa bagaça. Brutal. Brutal. É isso, senhores. Eu acho que a Laude tem um grande desafio no final desse ano. Eu acho que esse ano ainda vai ser forte pra Laude. Esse ano é forte, mas é difícil. É, mas no final do ano eu acho que vai ser muito complicado. Assim, eles vão ter um desafio, sabe? De renovação, talvez. De ampliação, de estrutura. Talvez se inspirar em algumas orgs gringas que conseguem expandir. Tipo a Liquid, que acabou de ser campeã do EMEA, né? Que tem atuação aqui no Brasil. Vamos ver. Mas eu acho que o lugar onde a Laude está hoje é um pedestal muito confortável com uma almofada de veludo, porque faltou eu dar o meu veredito pra mim. Eles são o melhor time de esportes do Brasil da atualidade. Acho muito complicado dizer que não. É...